Aplausos 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Os homens lhes fazem lembrar-me sem potencial pela revela de todo o dinheiro Mas isto passa-se na Amadora Às portas de Lisboa E embora-se com um golpe de anti-crime Dorme-vos-me, adoro-descime Condenar-se, exigir-me Sobre a voz de competência, desistir-me Oliveira e coxa-me, verso-manití-me De justiça, de justiça, transparente e isofrime A nossa classe baixa Mãe a mano nunca foi em baixa Justiça cataplica mesmo o critério O texto do Paulo Alpac Pode-lhe-se de cá sério Cense-se aplicável, se aceita possível Miguel Alpac sabe-lhe o carágio Mas justiça-lhe-a tudo, a cadeira de seriedade Juíze fascista da corredade Álvaro está no longo da faculdade Essa botina na calada Se encanarabou-se com paralidade A gente encanar a profissidade E a verdade com falsidade Este é um retrato do país Tem-nos de guerra, as portas de Lisboa Polícia se roubou em volta da Copa da Morada O jovem de 18 anos foi feliz e duas pausas se fará uma violência. E porquê? Porque nós somos a medida de todos os dias. Todos os dias vamos a viver aqui. E vamos a trabalhar e não há nada para nós. As imagens fazem lembrar um cerco policial numa favela do Rio de Janeiro, mas isto passa-se na Amadora às portas de Lisboa. As portas de Lisboa. Obrigado, senhor! Obrigado! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor!